Um hábito bastante brasileiro, mas que tem explicação na sua origem. Estamos diante de mais um aumento no preço dos combustíveis, especialmente da gasolina e também do óleo diesel, fruto do reajuste do mercado internacional. E o brasileiro desenvolveu um hábito bastante nosso ao longo dos últimos anos, que é, a cada anúncio de reajuste, de majoração no preço dos combustíveis, que o pessoal arruma para o posto de gasolina para completar o tanque. Hoje, com a economia estabilizada, a gente tem aí uma economia de centavos, às vezes alguns poucos reais, mas acaba sendo uma mania nacional. Ela tem uma origem, ela tem uma explicação que se deve ao fato de que, na época da inflação elevada e que os preços eram controlados pelo governo, aí sim você tinha uma justificativa mais plausível para que esse abastecimento, digamos assim, emergencial acontecesse. A gente tem outros traumas aí também, né? A crise do petróleo acabou nos entregando, digamos assim, o proálgo. Nós passamos a ser pioneiros na história do bicombustível, entre outras coisas. Mas o meu ponto central aqui é outro. A gente tem uma situação bastante diferente no mercado internacional e nós temos dois caminhos a seguir. Até agora, o governo seguiu o caminho correto, por mais doloroso que isso possa parecer. A Petrobras vem casando os seus preços de acordo com o mercado internacional. Isso significa respeitar leis de mercado. Não existe nenhum tipo de artificialismo como segurar o preço, empurrar o prejuízo para a Petrobras, até porque se a Petrobras der prejuízo, esse rombo, esse buraco, vai ser coberto com dinheiro nosso, da mesma maneira. Talvez não na bomba, mas aquele que a gente paga por meio de outros impostos e também de outros tributos. O que eu quero dizer é o seguinte, de uma forma ou de outra, essa conta é nossa. Se o preço sobe, dinheiro não dá em árvore e a gente, obviamente, pagaria esse aumento de uma forma ou de outra. Ao mesmo tempo, há um convite para uma reflexão. A gente pode mexer no preço da gasolina respeitando o preço do petróleo, o custo de produção, o lucro de todos os envolvidos no processo. E essa mudança, essa mexida, ela só tem um caminho para ocorrer, que é a questão tributária. Os impostos federais são pequenos, inclusive houve aí um anúncio de zerar a PIS, COFINS, enfim. A CID, inclusive, está já desativada há muito tempo, também federal. E o que hoje significa realmente uma paulada no preço dos combustíveis se chama ICMS. O governo federal ameaçou, vem ameaçando com uma unificação de alíquota nacional. Obviamente, os governadores gritaram, porque tem aí na arrecadação dos combustíveis, não só pelas alíquotas altas, mas também pela chamada substituição tributária, que é uma cobrança feita lá na origem, bem antes da gente pegar e parar no posto a abasteção do nosso carro, uma fonte de receita para os cofres dos estados. E aí eles gritaram e disseram, não, calma, deixa que a gente vai discutir isso na reforma tributária. Então, é um bode na sala, mas que serve para acelerar uma discussão, quem sabe talvez até o final do ano, a votação da tão esperada e tão urgente, necessária, imprescindível para esse país, reforma tributária. Um abraço.